O Deus é o meu Deus forte, o grande Deus te atrai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro principial, Yeshua, Amaxia, Deus, Emmanuel, o pastor de Israel, tua tradição, a trilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existiu, Jesus, Deus da minha provisão. Salom, o Senhor é a minha paz, te amar, Deus presente sem pensar, é o Elion, outro igual não há. Salom, o Senhor é a minha paz, meu Senhor, que cura toda dor, dizer que no Iavé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo com fé, mas eu arrafa, meu Senhor, que cura toda dor, dizer que no Iavé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo com fé, mas eu arrafa, meu Deus, tu és o meu Deus forte, o grande Deus te atrai, todo poderoso Adonai. Jesus, teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua, a magia, Deus, Emmanuel, o réu. Os mais louros de Israel, tua tradição, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. O anjo de Deus, teu nome é a minha paz. Deus, teu nome é a minha paz. Xalão, o Senhor é a minha paz. Xalão, Deus, presente e sempre estar. É o Helion, outro igual não há. Jeová, rapaz, meu Senhor, que cura toda dor, dizer que no Iavé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa, meu Senhor, que cura toda dor Dizem que lua e a fé e a justiça é Eloi, Eloi, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Aleluia, glórias a teu nome, Senhor Mas nós é o xadar, Pai Que em tudo é possível, aleluia Aleluia, Jesus, aleluia Ao único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e mortal Invisível, mas real A ele me chamo o louvor Ao único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e mortal Invisível, mas real A ele me chamo o louvor Coromamos Coromamos a ti, ó Rei Jesus Coromamos 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 a ti, ó Rei Jesus Coromamos o teu nome Nos vendemos aos teus pés Coromamos Coromamos Coraja Coromamos todos Os nossos terades Coros Coromamos odontos Os nossos terades A luz Ex Arena O único que é digno De receber A honra e a glória Coroosa e o poder Ao rei eterno, imortal, invisível, mais real A ele me chamo os loucos Coroa-vos a ti, ó rei Jesus Coroa-vos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés Concebamos todo o nosso ser a ti Concebamos todo o nosso ser a ti O rei sobre as montanhas e o pôr do sol Uma cor que é o companheiro do caminho Sua presença sinto o amor atrás de paz Já dissipaste toda a solta Já tenho luz, a luz perdida do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Dez meu coração para pousar Faz-me morada plenamente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite, céu vazio E eu não tento a nova chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me, até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Dez meu coração para pousar Faz-me morada plenamente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador